Os sinais Primeiro, verde e amarelo Eis aqui os três sinais Qual será mais bela? Qual será mais bela? Qual será mais bela? O verde pode passar O amarelo nós fizemos Acredição de peda O que os sinais não merecem? Sabe de adicidente Não sei diferente É poito o seu interesse É poito o seu interesse Não sei diferente Autor Vicente Guimarães Parabéns Que lindo Gente Parabéns Parabéns Professora Parabéns Parabéns